Música As montanhas correm agora lá fora, uma atrás das outras, hostis e espectrais, desertas de vontades novas que as humanizem, esquecidas já dos antigos homens lendários que as povoaram e dominaram. Não podendo matá-las de todo ou arrancá-las de si e vencer, elas resígnam-se e as ocultam com sua vegetação escura e dessa, que lhes serve de coberta, e resguardam seu sonho imperial de ferro e ouro. Quando eu li o roteiro do Fronteira, é muito claro que tem uma coisa muito forte no filme, é uma atmosfera. Quase que é difícil de definir, é quase... Por exemplo, você me pergunta hoje, assim, que lugar é aquele do roteiro? Eu não sei dizer muito, precisamente. Como se você fizesse mesmo uma suspensão no tempo e no espaço, né? Então, você sai da sua cidade e começa a criar mesmo um país, um lugar, um mundo muito particular, um mundo do cinema. Parece-me que entrei nessa cidade furtivamente como alguém que volta da prisão para o país natal. As montanhas negras, escorrendo chuva, apagadas pelo denso nuvoeiro que sobe da terra, calçada de ferro e também negra, caminho aos meus olhos, lentamente, como em sonho sufocante. E a caminhada continua. Horas intermináveis. Sobe e desce. Sobe e desce. Quero chegar. Não quero chegar. Vultos sombrios se aproximam. Vêm ao meu encontro e o animal aperta os passos incertos, ferido pelo chicote. Chegamos. Afirma quem me acompanha, ao ver-me imóvel, sem coragem para descer, sem ânimo de perguntar o que quer que seja. E ampara-me nos braços, enquanto murmuro para mim, baixinho. é a minha casa. Adorei! Bom, eu conheci o Cornelio Pena através de uma nova edição da Menina Morta, que é o livro mais conhecido dele. E o Cornelio tem uma coisa muito interessante, que é uma coisa muito da narrativa, da dramaturgia cinematográfica, que é a coisa do dizer não dizendo, do revelar não revelando. Então, essa construção é muito interessante para o cinema. Ele está sempre construindo informações que revelam alguma coisa, mas ao mesmo tempo criam um outro enigma. E a narrativa dele é toda assim. Cortou! A primeira coisa que a gente sente é um certo estranhamento, de como a gente traduzir o livro em uma linguagem cinematográfica. Ele trabalha, às vezes, o silêncio, ele trabalha outros conceitos, que eu acho muito difícil de ser trabalhado. Hoje a gente tem que ter uma cultura muito grande de conseguir filmar. Eu acho que filmar é mole, botar ali dentro da troça, o difícil é trazer as intenções, trabalhar a intenção. De repente, o golpe de olhos que Maria Santa me lançou, vivacíssimo, por entre as pálpebras semicirradas, despertou-me. Recuperei minha atenção, adormecida pelo sossego que a envolvera toda, tão habitual, tão de acordo com o casarão enorme. Suas salas gigantescas e toscamente construídas eram mobiliadas com raros móveis e davam a impressão de que os avós de Maria, seus antigos possuidores, levavam uma vida de fantasmas, em pé diante da vida, só se sentando ou recostando, quando doentes, para morrer. O maior desafio do filme seria encontrar a locação ideal. O Cornélio, a obra do Cornélio, o livro, ele é muito descritivo, fala daquele casarão que nunca acaba, com milhares de cômodos. Então, como encontrar um casarão que estivesse preservado e que a gente pudesse interferir com uma equipe de filmagem durante tanto tempo e que fosse uma locação que permitisse uma interação com a equipe de produção. Depois de muita procura e uma intensa pesquisa das locações, a fazenda Água Limpa foi realmente um acharo. Essa fazenda é quase tricentenária. Foi feita pelo Barão de Querúce. O Barão, vindo de Portugal, ficou muito empolgado com isso e com as nascentes, com as nascentes maravilhosas, cachoeiras muito bonitas. Então, ele resolveu requisitar da colônia uma terra e vir para aqui. Então, ele requisitou da colônia dois mil acres de terra e oitenta negros que ele trouxe lá da costa da África, de Dakar. Uma fazenda do século XVIII, muito interessante, dita lá por eles de 1729, eu acredito que seja realmente, porque ela tem uma configuração dessa época. Agora, foi muito alterada nos anos 70 e a gente contornou essa intervenção de uma forma, assim, econômica, mas, assim, que resgatasse alguma coisa desse período, né? Mas, assim, de uma forma mais universal. Universal, que eu digo, até nos materiais, porque, como ela foi azulejada em alguns cômodos e tudo, a gente não quis tirar esse azulejo. E, sim, a gente quis criar umas plotagens com azulejos dessa época mesmo e cenografar esses azulejos. Em alguns casos, a própria fazenda já tinha o seu envelhecimento natural, né? E a gente acrescentou coisas, acrescentou mais um apodrecimento ou uma mancha de umidade nessa viagem. É muito engraçado, né, que a gente tá com a cabeça nossa no set de filmagem e, de repente, você tem um problema que é um bezerro que tá gritando lá embaixo. Você tem um problema que é uma galinha que tá gritando lá de cá. Você tem um problema que é o animal que chega tonto lá. Então, assim, os problemas são dos mais diversos que aparecem, entendeu? Corta. Perfeito. Tá. Nós tivemos um mês de trabalho intenso, assim, de seis a oito horas por dia com os atores. e, como é uma adaptação, o Rafa já tinha feito essa adaptação do roteiro, mesmo assim, a gente trabalhou juntos numa preparação dentro da sala de ensaio que considerava a todo momento o livro, né, do Cornélio Penner. Foi o trabalho de levantamento do texto e, ao mesmo tempo, do autor e do personagem. O personagem com as suas nuances, com o seu temperamento, com a sua divergência da própria história. Uma hora ela é cigana, então ela é intempestiva, ela é nervosa. Me lembrou muito do Bergman, que é gritos e sussurros. É uma mulher cheia de força, de energia e, ao mesmo tempo, soturna, fechada. E essas duas pontas de um personagem são fascinantes para um trabalho de criação. E era de muito longe, tia Emiliana. Logo que, através do sertão de montanhas, por aqueles vales de silêncio e de mistério, chegara até ela a notícia da santidade e informação da sobrinha, a estranha lenda que se fizera em torno de sua moléstia e dos crimes que a precederam, a velha senhora puserá-se a caminho. Depois de longa viagem, surgira de improviso como se viesse cumprir um destino novo e imperioso. O filme, em fronteira, tem muito essa coisa de memória. Ele é uma narração, ele é um diário que é encontrado, então ele remunete muita coisa de memória. O Casarão tem tudo isso, a coisa dos fantasas. Aquela coisa do Weiser, cidades são cidades sobre cidades e o Casarão é isso, são mais de 250 anos e você pensa nas várias famílias, nos vários personagens, a época da escravidão, a baronesa, que era tido como uma mulher perversa e isso, eu acho, que ajuda a imprimir no filme, que o filme tem essa coisa também em algum momento você chega a imaginar que aqueles personagens do fronteira são fantasmas mesmo. que estão habitando aquela casa. Há 200 anos, imagina quantas pessoas viveram aqui, está carregado de uma energia, assim, eu acredito. Então, no primeiro dia, eu cheguei, me deu até uma dor de cabeça, assim, de um estranhamento mesmo, assim, de achar o lugar estranho. e aí, eu voltei para o hotel pensando, o que eu faço, gente? Será que eu vou, que esse lugar vai até me inibir, assim, e eu fiquei com medo de ter o efeito contrário. Mas aí foi ótimo, porque todo esse estranhamento, hoje em dia, já é mais tranquilo, mas eu tentei usar para personagem, porque tudo que é estranho é bem-vindo, assim. A questão dos escravos, o dia a dia deles, o sofrimento, a esperança que talvez algum deles alimentasse, né, de vida melhor. Então, é uma série de coisas que, principalmente com relação ao emocional do ser humano e que encerra, fica o ambiente, guarda toda essa questão do sentimento. E conversando com congadeiros locais, eles concordaram que era assim, que usava açaí espalha de milho e que enrolava os tambores com folhas de inhame, eu achei isso maravilhoso, assim, passei para o lió imediato, assim. É, aqui, como a gente tem muito material, assim, palha, folhagens e até certos fragmentos do que teria sido a fazenda, né, antes dessa reforma, de todas essas reformas que houveram, a gente foi quase feito um trabalho de prospecção. eu senti que eu fazia parte do tempo da escravidão e ali estavam meus irmãos de senzala, do passado mesmo, foi o que eu senti. Foi o maior prazer meu entrar dentro daquela senzala, lugar de tanta tristeza que teve, mas eu senti como se eu vivesse junto com eles no passado. Foi assim que levei muito tempo sem saber se ela era agora viúva, solteira ou mesmo casada. Um dia, quando eu surpreendi sentada no chão com o vestido aberto em roda e tendo ao colo uma velha caixa para guardar botões com muitos e pequenos compartimentos interiores, cada um com seu tampo e madeira modestamente incrustada de madre pérola formando flores de fantásticos contornos, vi em suas mãos duas alianças simples e de modelo antiquado. Perguntei-lhe se era um dela. Foram da minha mãe, eram do meu avô. Eles compraram para o casamento dos meus pais. Todos já morreram. A Maria Santa, ela está na fronteira mesmo, entre o profano e entre a santidade e o profano, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Não. Quer estar com o viajante, quer viver com ele as coisas de uma menina da idade dela e tal, mas ela tem essa missão da santidade e ela fica nessa coisa, nessa contradição, assim. Eu sei o que é. Como no romance, ele é um narrador, todos que recebem a graça. Então, a princípio, ele fala de todos os outros personagens. Ele fala e não fala dele. E a gente procurou trabalhar em cima disso, das sensações dele, das sensações de cada cena, das sensações que ele tinha com relação à Maria Santa. E eu tentei trabalhar, assim, nela, o olhar, o que o próprio Cornélio fala o tempo todo, de um olhar baixo, que é um olhar que você vê, você olha e vê e não vê nada. É uma junção de um mistério, mistério mesmo, mistério da própria história e mistério religioso. São duas coisas que eu sempre procurei, quis me aprofundar e, felizmente, eu tive oportunidade. E é uma profundidade do próprio romance, que é alguma coisa nova, diferente e moderna. De repente, eu me vi com alguém do começo do século e, de repente, moderno. Cortou? Já deu tempo para o texto todo? Nossa, eu tomo lágrimas. A primeira vez, eu encontrei com o Rafaello e o impediu de colocar essa construção no casarão escuro, sem janela, mas, ao mesmo tempo, que se pudesse ver. Tem áreas com luz, áreas iluminadas, áreas mais densas, tentando até trazer um pouco mais da dramaticidade para o filme, trazer um estranhamento para o filme. Também, se apropriando do próprio estranhamento, a gente já tive possibilidade também de, às vezes, não iluminar um dos personagens mais sombrios, a personagem principal sempre teria uma luz para ela, diferente do personagem. E o cláreo escuro facilita muito esse tipo de uso, porque você não precisa explicar essas fontes. Você utilizava, por meio, o princípio das frestas, da janela, e você podia utilizar o recurso do cláreo escuro. voltou-se bruscamente para sua sobrinha e, com um modo ao mesmo tempo solene e tímido, como se estivesse diante do altar da Virgem, ajoelhou-se e beijou-lhe as mãos e disse, com voz sufocada, por esquisita emoção, Oremos, Maria. Quero pedir ao Divino Salvador sua proteção sobre esta casa. Ajoelharam e, sem alcançarem o sentido do que se passava, puseram com simplicidade as mãos em cruz sobre o peito, repetiram baixinho com medo novo para Maria Santa. Orai por nós. Orai por nós. A gente conseguiu chegar a uma solução de criar algumas frestas na janela que, depois que a gente vê no material, a gente chegou a uma conclusão muito boa, foi um acerto, até para quebrar um pouco da monotonia das imagens. algumas horas você tinha uma surpresa de encontrar uma fresta que foi se transformando em cruz, ele foi se contextualizando o próprio filme. Que a própria casa respondia a isso, respondia nas sombras que as janelas davam nas passagens de luz do sol, respondia no madeiramento, toda hora a gente via cruz em tudo. Vamos lá? Continua som separado para a sequência 31c, está rodando. A gente tem muita coisa de canto, de reza no filme e essas coisas vão funcionar como trilha, como fundo musical para o filme. começou com uma ideia difícil, que é encontrar cantos religiosos que simultaneamente fossem musicalmente elaborados, mas que ao mesmo tempo não criassem uma sensação de que havia um coral em cena e que aquilo tinha sido preparado, ou seja, que pudesse ser um canto que nascesse de um fervor, de uma necessidade daquela comunidade de cantar e de fazer uma súplica à possível santa. O legal foi que eles são perfeitos para a história que a gente queria, porque eles têm um trabalho musical que eles cantam em Corézio, aqui na cidade, mas ao mesmo tempo eles já têm uma forma de cantar que traz uma... que é meio... que não é muito polida. Cheguei até a chorar, lembrando até da família. É uma coisa real, dá para sentir que estava acontecendo de verdade. Eu tenho muita fé. Quando eu rezar, eu não parei mesmo. Eu esqueci o benzo da igreja, Deus o benzo do altar, benzo do caminho, benzo do meu corpo, todo lugar que eu vou passar. Isso aí eu rezo sempre, sempre. Nunca rezei tanto na minha vida, mas foi satisfatório. A confusão e o mal, então, em mim, mais possui vida independente, involuntária, longe de meu raciocínio e de minha vontade. E é preciso que estranhos me auxiliem e me libertem. Mas quem me libertará? Fui até a porta. Nela apoiei o meu rosto e apurei os ouvidos para tentar compreender o que se passava lá dentro. Mas agora reinava na casa todo um silêncio transparente, sem mistério, como se estivesse completamente vazia das vidas que nela respiravam. é isso. É isso. Fronteira. O cinema é uma atividade fantástica. Você começar um trabalho que é um trabalho que está só no papel, que ele só existe ali como algumas linhas escritas. E você vê esse trabalho tomando forma pelas locações, pelo figurino, pelos atores, depois pela montagem, a trilha. e de repente você entrar em uma sala de cinema e ver aquilo em uma tela grande materializado naquele momento realmente é uma experiência muito gratificante e mágica. Nemfosa! Foi fundista! Olha que se aproxima a Semana Santa. Estamos em 30 a parede. Não sei, né? Sempre o filme pronto é sempre uma surpresa. A gente vai acompanhando a cada dia o que estava na sua cabeça, a sua ideia se materializando. O cinema é muito louco por isso. E aí o filme vai ganhando uma autonomia. Vai até, de certa forma, se distanciando um pouco da gente. Mas eu estou feliz com o resultado. Eu acho que a gente trabalha para que o filme fique algo além do que você imaginou. E aí o filme Amém.